Olá, eu sou Matheus Buratori, repórter do Supersportes e do jornal Estado de Minas, e oito jogos agitaram a rodada da NBA nesta terça-feira, com o principal destaque a vitória do Brooklyn Nets fora de casa sobre o Charlotte Hornets por 132 a 121, uma batida interessante do Brooklyn Nets, principalmente por conta do armador Kyrie Irving, ele que não pode atuar em casa em Nova York por conta de não ter se vacinado contra a Covid-19, atua fora de casa e mostra a sua importância enquanto jogador que já foi campeão do NBA, jogador muito importante, anotou 50 pontos na vitória do Brooklyn Nets, que também tinha Kevin Duran, mas Irving roubou a cena e mostrou também o quanto pode ajudar a equipe e o quanto poderia ajudar a equipe, caso tivesse tomado a vacina, caso tivesse tomado essa decisão, mas ainda não a tomou por seus motivos, enfim, o Brooklyn Nets continua tentando ali se posicionar bem na posição do play-in e também deve se classificar ali nas últimas posições, uma posição não tão esperada para o Brooklyn, já que tem ali praticamente um super time, mas passou por mudanças nessa temporada, saiu James Harden, veio Ben Simmons, que ainda nem estreou, então vamos aguardar como o Brooklyn vai até o fim da temporada regular e também nos playoffs, outros jogos aconteceram e o Golden State Warriors voltou a vencer depois de 5 jogos, perdendo de forma seguida, venceu em casa o Los Angeles Clippers por 112 a 97, uma partida muito boa do Golden State como um todo, uma partida coletiva da equipe, que tem bons jogadores, claro, uma forte equipe da Conferência Oeste e da Liga e vem bem também para os playoffs, tomara que agora, vamos ver como agora a equipe vai reagir depois dessa má fase. Nesta quarta-feira temos 12 jogos, então tem muita opção para você, lá no Supersport tem o guia de todos os jogos e também o resumo dessa terça-feira. Muito obrigado e até a próxima!